Música Quando você pensa em Hot Road já imagina um Frankenstein, né? Mas aqui na Sigma é diferente. O Ricardo vai explicar pra gente sobre esse carro aqui, incrível, que tem uma aparência de carro antigo, mas é cheio de tecnologia. Ricardo, comece explicando pra gente sobre essa suspensão diferenciada que o carro tem. É, é uma suspensão usada muito em competição nos carros de fórmula. É uma suspensão onde você divide a massa e a força. A força sempre fica na vertical e a massa fica na frente, você divide ela, né? E você consegue jogar isso aonde? No centro de gravidade dentro do carro, né? Então você tem uma performance melhor do carro, né? Você joga o carro, as forças todas no meio do carro. Entendi. Então ele trata mais ou menos de uma divisão das forças pra atingir essa suspensão. Esse carro ele é todo aberto aqui na frente, tem esse visual bem diferenciado. Ele pode andar na chuva tranquilo, não tem problema? Não tem problema. É um carro até... Eu gosto de andar na chuva, né? Até sou suspeito pra falar isso. Mas é um carro na mão. O carro vem certinho, sem problema algum. E há quanto tempo vocês trabalham aqui com esse carro, o Sigma? É um projeto já de seis anos, esse carro aqui, né? E chegamos agora nos finalmentes dele, né? Tem até uma novidade pra vocês. Em primeira mão aí, nós fechamos o contrato com os americanos. E agora nós estamos começando a exportar esse carro. Vamos começar agora, esse ano. Olha, então aqui no ABC vão ter muitos Sigmas andando por aí, é isso? É, na realidade, a ideia nossa é fazer pro Brasil e pros Estados Unidos, né? A ideia é crescer a produção desse carro. Isso foi fechado a semana passada. E fazer um carro que já foi aprovado lá fora, que eles chamam de carro insano, né? Com esse tipo de suspensão, que funciona muito bem em pista de corrida, né? E eles querem colocar lá pra andar, fazer os track days lá nos Estados Unidos, Europa. A fim de botar pro carro pra andar mesmo. Entendi. E o motor desse carro, ele tem algum diferencial? Como que ele funciona? É um V8 Chevrolet 350. Esse carro injetado, já tem toda uma tecnologia com sensores, onde você consegue ter uma performance melhor. Esse carro tem 576 cavalos, 78 quilos de torque. É um carro, um brinquedinho interessante. Entendi. Obrigada, Ricardo, pela entrevista, por mostrar esse belíssimo carro pra gente. E agora a gente continua com o nosso programa.